Imari é casa 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 E logo mamibondia E logo mamibondia E logo mamibondia E bolite de silifa Jesus Satan E o nome na magenge lojini Sega figa o kipimishini Upisame so macrombi makishini Mani em casa E o no so macromba Kipirani, 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 kipirani Mani em casa E o nome, e o nome E magalene, maloyene, maselini Mani em casa A janali no mdala E Satanu, digesa macringa Uti, catana niti Perala, risopueltchi na rifa Mani em casa E no toko Ama kenrema koneli se akoufa Mani em casa Likoliter ne silifa Di zoleksi sono sottaba Mani em casa E slide licoliter ne silifa Mani em casa Perala, obubabuzos polele Mani em casa Mani em casa Música 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 Música